Jesus Lei Ferreira Moreira foi preso por volta das 16 horas e 30 minutos da tarde de ontem em Vila Rica. A prisão aconteceu quando ao realizar a checagem junto ao Sinesp Cidadão, a PM que havia abordado Jesus Lei identificou que havia contra ele um mandado de prisão em aberto. Ele foi conduzido ao batalhão da PM no município e depois encaminhado à delegacia de polícia civil na cidade. A prisão aconteceu quando uma equipe de força tática estava realizando rondas e abordagens pela cidade de Vila Rica, mas precisamente no bairro Vila Nova, e visualizou dois veículos que se encontravam estacionados próximo um do outro e que estavam atrapalhando o trânsito de automóveis, que por ali trafegavam. Após localizados os proprietários, foi feita a checagem dos mesmos que foram orientados a estacionar de maneira correta. Jesus Lei era um dos motoristas. Participaram da ação o soldado Medeiros, soldado Vieira, soldado Rocha e soldado Alves Dias.